A Mega Steel foi fundada em 1995, com o intuito de fazer manutenção preventiva e geração na linha de máquinas. Acabou tendo foco na linha de plástico, na linha de alimentício, linha de acabamento e corte. Focou-se em máquinas diferenciadas no ano 2003, aí construiu a nova linha de máquina completa, linha de extrusão, linha de corte e acabamento e hoje focada muito forte em co-extrusão, não mais extrusão monocamada e co-extrusão e parte de rebobinamento, toda a linha automática. Ela tem um relacionamento muito bom com a Festo. No ano passado, tivemos acesso a essa linha de bloco nova, aí foi possível digitalização total do equipamento. Essa é uma máquina, é uma máquina Jaguar Fu automática. Ela opera no seguinte, entra-se bobina jumbo, bobina de 1.200 de diâmetro, essa bobina vem sendo processada, cortada, alinhada com o sistema videocâmera, vem com alinhamento, faz o estacionamento, essa máquina entrega a bobina aqui na frente. Pronta, acabada, conta por rótulo, por impressão ou entrega por diâmetro. O final do uso desse equipamento é para linha de embalagem, de alimento, linha de rotulação, de garrafas. Então, um precisa de rótulos, outro precisa de diâmetro, outro precisa de métodos lineares. E essa máquina entrega com o sistema de troca automática, corte automático, pneumático, descarga para o robô e descarga do robô automático a paletização. Então, é uma máquina que entrega tudo automático. Se é uma célula, em onde você tinha diversos processos, você passa a ter uma pessoa e uma célula de trabalho. Por se ele é um bloco digital, né? A gente operava no passado com um bloco extremamente analógico, com um controle analógico por ser humano. Todo esse processo, não adianta a máquina ser 4.0, como ela já era 4.0, e eu não ter o pneumático, que seria um 4.0 falso. Com relação ao relacionamento entre Fast e MagSteel, existe uma grande proximidade entre as empresas que visa a busca contínua em inovação, adequação do seu equipamento à indústria 4.0 e na era digital. Com a tecnologia do Motion Terminal, existe uma redução significativa na quantidade de itens do equipamento, o que muda todo o controle pneumático, que hoje é analógico, para digital, controlando todas as informações na IHM da máquina, reduzindo assim os custos e tempos de paradas e setup, os custos operacionais e melhorando a performance do equipamento. Para o cliente final da MagSteel, além de ter uma tecnologia líder de mercado, ele diminui a quantidade de itens de reposição em seu estoque de nove tipos de peças para apenas uma. Meu nome é Ronaldo Freire, sou gestor de negócio na Festa Brasil, e essa é a máquina bobinadeira da MagSteel, que trabalha com o Motion Terminal. O Motion Terminal é o primeiro produto no mercado que trabalha com válvulas programáveis via software. Nesse produto, é possível programar a função da válvula, por exemplo, se é uma válvula 5.2 ou 3.2 vias, programar a pressão e a vazão nas saídas de trabalho, tudo de maneira remota. O benefício disso é uma máquina com comando extremamente flexível, onde a força e a velocidade dos atuadores podem ser alterados via IHM, além de proporcionar economia de ar comprimido, por se trabalhar com uma pressão otimizada. Toda essa flexibilidade no controle, associada aos sensores integrados à válvula, forma um conceito de digitalização da pneumática, permitindo que a máquina se integre aos conceitos de indústria 4.0. Legenda Adriana Zanotto